É isso O apartamento já está vazio Fique com tudo como era previsto Justo e moral Não tenho legitimidade para ocupar Pois tudo tem regra, tem hora e tem lugar E a lei bem serve ao rei Quem dá o carinho Pra ingressar no teu coração? Ou será que é sorrindo Que assistes a desocupação? Eu ando pelas ruas As flores nascem sem saber porquê Peguem-se muros para esconder Que florir é natural Mas é isso Quem não tem cinzeiro Não faz trato com o isqueiro Quem tem ano e quem sinta E quem só pensa em dinheiro Porque a lei Só serve aos reis Quem dá o carinho Pra ingressar no teu coração? Ou será que é sorrindo Que assistes a desocupação? Quem dá o carinho Quem dá o carinho Pra ingressar no teu coração? Quem dá o carinho Eu pegalモ Quem dá o carinho Acho que foi zeker